No último sábado, a equipe do Emominas esteve em Itabira para recolher o sangue. O centro de reabilitação foi o local escolhido para que aqueles que quisessem doar passassem pelo cadastro, triagem, exames e doação. Encontramos com Kleber, que aos 34 anos faz doação com satisfação há 10 anos. Qual que é a sua sensação do ar? Fico feliz de poder fazer a minha parte e ajudar alguém, mesmo sem conhecer. Na hora que você chegou, você chegou ali fora, né? Você viu bem? Eu vi bem, você quer dizer, sim, lógico, mesmo, então, preparado. Logo depois, ele foi para a triagem. A doutora Cláudia Casasanta, do Emominas, conversou conosco e falou inicialmente sobre os pré-requisitos para ser doador. Bom, ela tem que ter mais de 18 anos, ter um peso acima de 50 quilos, estar em boas condições de saúde, ter uma vida saudável, né? Drogas, bebidas, vida sexual mais liberada, muitas vezes impedem essa pessoa de doar. E temos outras coisas, como cirurgias, medicamentos, tudo isso tem que ser avaliado. Que todos eles ou podem impedir a pessoa de doar, ou tem um prazo específico. Cada cirurgia tem seu prazo, o uso de medicamentos. Atualmente, a viagem a lugares onde tem malária, outros estados onde nós temos outras doenças que nós não temos aqui, isso também põe prazos para essa pessoa doar sangue. Em média, é uma pessoa saudável com a vida saudável, né? Sim. A pessoa que passa por uma triagem hoje, quando houver outro dia para doar, ela precisa de passar por essa triagem novamente? Sim. O homem pode doar de dois em dois meses, no máximo quatro doações por ano, e as mulheres de três em três meses, no máximo três doações por ano. Todas as vezes que eles forem a um banco de sangue para se candidatar à doação, eles farão o mesmo processo. Eles farão uma ficha, eles passarão no consultório do médico, onde serão feitas todas aquelas perguntas do questionário, elas são feitas todas, todas as vezes. Ele fará um exame físico, né? Incluindo pressão, temperatura, pulso, ausculta de coração. E depois ele fará um exame de anemia, que é o teste do dedinho que o pessoal não gosta. Mas é para a gente ver se eles têm anemia. E depois, ele passou no estudo, ele vai fazer um pré-lanche, vai fazer a doação propriamente dita, e depois ele fará outro lanche mais reforçado. De certa forma, as pessoas que vêm doar, acabam ganhando também, né? Ganham espiritualmente, ganham na saúde, porque faz toda uma avaliação. Isso, não, mas essa questão da doação é muito importante, porque a gente está vendo, em todo lugar, a gente vai vendo dificuldades, você vai no lugar, está todo mundo com raiva, revoltado. Você chega num lugar de doação de sangue, as pessoas vão ali para doar. Então, os ambientes de doação de sangue são banhetos muito positivos. Às vezes a pessoa vem e fala, ah, você não pode doar, que você fez uma tatuagem. Ela sai até chorando no consultório. Ah, se eu soubesse, eu não tinha feito. Quer dizer, é um desejo da pessoa de ajudar. Isso, eu acho muito, o ambiente de banco de sangue, de doação de sangue, é muito positivo. Você vê, está todo mundo sentado aqui com fome, com calor, todo mundo com a carinha boa, todo mundo esperando, querendo ajudar. E é muito importante que cada bolsinha daquela de sangue, ela é partida em pelo menos três partes. Concentrado de hemácias, plaquetas, plasma. Às vezes a gente tira leucócio, até mais coisas. Quer dizer que cada doação, o doador, ele ajuda no mínimo três pessoas diferentes. Então, quer dizer, ela fala, ah, doei, eu ajudei uma pessoa. Não, ele ajudou três pessoas. Isso é muito importante. Então, eu acho muito bacana, né, o pessoal vir doar. E Itabira sempre, toda vez as campanhas aqui são ótimas. Uma população que ajuda muito, uma população muito sadinha, muito saudável. Após todo o processo, os presentes seguem para outro local para coleta. E nós ouvimos alguns doadores. Yasmin Costa terminou aqui de doar, né, Yasmin? Isso. Está passando bem? Estou, ótima. Por que você decidiu doar sangue? Porque, na verdade, é uma coisa que não faz falta para a gente, mas faz falta para outras pessoas. E, inclusive, o banco de sangue está precisando de doação. Após essas festas que tiveram agora, né, eles estão precisando e não custa nada tirar um minutinho para vir aqui doar. Qual que é a sua idade? Eu tenho 26 anos. É a primeira vez que você doa? É a primeira vez que eu doa. Qual o seu nome? Thaís. Thaís de Sá. Thaís, porque você decidiu doar sangue. Acho que nós temos que fazer a nossa parte, né, a gente tem que ajudar para um mundo melhor e cada um tem que contribuir como pode. Acho que é um pequeno exemplo da gente começar ajudando o próximo. Qual que é a sua idade, Thaís? 27 anos. E responda para mim, está passando bem? Muito bem. Não teve dor, não teve nada, pode doar sem medo. Romero da Silva está aqui doando, né, Romero? E me conta, está passando bem? Está bacana. Só dói a primeira fisgadinha que a minha faz, mas depois o resto é tudo beleza. E está sentindo bem em doar sangue? É sinto, né, tem que fazer uma parte da gente, né? Inclusive disseram que está até faltando gente, hoje está pouca gente, aí fazer um pouco, dar um pouco de mim. É a primeira vez que você doa? Não, não, eu sou doador mais tempos. Deve ser umas sexta vez, talvez. Parabéns por contribuir com a vida de outras pessoas. Obrigado. Mas nem todos tiveram a sorte de poder doar. A Sofia Costa, de Campos Silva, explica por que não doou. 49 quilinhos. É, faltou pouco, né? Faltou 300 gramas. Ai, meu Deus. Na próxima vez que eu tiver a chance, eu vou doar sim. Pois é, mas que bom que você teve a iniciativa de vir, né? A próxima vez, com certeza, já terá aí o peso ideal para poder fazer a doação. Com certeza. É, obrigada. É doar sangue para mais vidas.